Nos Estados Unidos, entre 300 milhões de pessoas, há 20 mil homicídios por ano. No Brasil, somos 180 milhões e nos matamos à razão de 50 mil por ano. Talvez por sermos os campeões mundiais em homicídios, isso ficou banal. E não nos escandalizamos o suficiente para mudar, quando arrasta um menino pelas ruas do Rio, ou um jovem que quer ser advogado, acelera o carro sobre o frentista recém-atropelado por ele, em Ribeirão Preto. O jovem tinha seis frascos de lança-perfume no carro e ainda está nas ruas. Enquanto isso, ficou sete meses na cadeia o catador de papel que abriu no supermercado uma garrafa de cachaça de 1,50 para beber.